Agora vamos. Tá. Certo. Certo. É. Aproxima muito que a planta ela vai fazer embora. Ela vai correr. Caralho, né? A coisa mais difícil do mundo é você filmar um bicho desse. Tá legal. Tá legal. Agora vamos. Basta ir. Basta ir. Não. Não. Basta ir. Basta ir. Basta ir. Basta ir. Basta ir. Basta ir. Tchau, tchau.